Essa daqui é a letra B, da questão número 4, da questão anterior, né? Onde nós vamos ter que montar uma figura semelhante àquela que nós tínhamos construído. Mas a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência para poder montar isso. Vamos ler o enunciado todo e depois a gente constrói a questão. Vamos lá. Dado um segmento M e N, considere um ponto Q que pertence a essa reta, esse segmento M e N, de modo que a razão entre M e Q e N é igual a 5 sobre 9. A gente não está entendendo porcaria nenhuma, mas vamos lá. Se o ponto Q está situado a 15 centímetros da extremidade de N, do segmento M e N, determine a medida de Q e N e N. Entendeu alguma coisa? Não? Então vamos construir, certo? Nem eu entenderia se estivesse só viajando lendo essa questão. Se é que alguém consegue se divertir lendo uma questão dessa. Então vamos lá. Nós primeiro vamos fazer um segmento, ok? Vamos fazer um segmento qualquer, que nem estava na nossa última questão. Esse segmento vai ser o nosso segmento M e N. A resolução é semelhante à anterior. Está aqui o nosso segmento de M até N. Aconselho você, quando estiver resolvendo essa questão, treinar essa construção dessa questão. E ele fala assim, ó. Considere um ponto, um segmento M e N, considere um ponto Q que pertence. Ou seja, em qualquer canto desse daqui vai ter um ponto Q. Eu vou colocar o ponto Q bem aqui, ó. Esse é o meu ponto Q. Paranã, Paranã. Esse é o meu ponto Q. Ele pertence a M e N. Está aqui. De modo que a razão entre MQ e QN, MQ e QN, seja 5 sobre 9. Isso daí não coloca ainda. Se o ponto Q está situado a 15 centímetros, está aqui, ó. 15 centímetros da extremidade M, 15 centímetros da extremidade. Está aqui o ponto Q, ó. Ele está 15 centímetros dessa extremidade. Da extremidade do segmento M e N. Determine a medida de, ele quer QN. Está aqui QN, que nós vamos chamar de Y. E MN, que nós vamos chamar de X. Por quê? Para ficar semelhante à questão anterior que nós resolvemos. Então, vamos lá, vamos lá fazer a resolução dessa questão com os cálculos agora, né? Vamos lá, então. Isso daqui praticamente é a alma dessa nossa questão. Porque, observa só, ele está afirmando que a relação entre MQ e QN é 5 sobre 9. Só que nós temos MQ e nós temos QN. Aqui, ó. O QN é o Y. Isso aí é nós substituirmos. Eu vou reescrever esse segmento. Eu vou reescrever esse segmento. A razão deles, né? E você vai ver o que vai acontecer agora. Vou fazer aqui para o lado. Essa é a relação que ele nos deu. Essa é a relação. Vou fazer aqui do lado a relação construída. MQ. MQ. 15 centímetros. Sobre. QN. QN. Y. Igual a 5 sobre 9. Está aqui, ó. 5 sobre 9. Pronto. Nós temos uma relação, uma equação de primeiro grau. Meio por extremos, onde eu vou ter 5Y igual a 5 a 15 vezes 9. Y é igual a 45 sobre 4. Sobre 4. 9, 10, 11, 12, 13. 135 sobre 5. 135 sobre 5. Estou com preguiça de pensar. 135 dividido por 5 é igual a 27 centímetros. Ok? Temos a primeira parte da nossa resposta. 27 é o valor de Y. 27 centímetros. E quanto vale X? X nada mais é do que MQ mais QN. Ou seja, 15 mais 27. O que vai dar? 12. Sobe 1. 3. 4. 42 centímetros. E essa é a nossa letra B da questão número 4. Próximo vídeo, letra C dessa mesma questão. Tá bom? Uh! 6. Tchau. Tchau. Tchau.